Brasil, muito boa noite, Pipoco dos Cartões com mais um vídeo e agora com notícia boa Pipoco dos Cartões e o It do Itaú, é pessoal, veja aqui ó, essa informação nós recebemos né, lá no dia 2 de março né, que o It ia cobrar taxa, e agora né, pra superar a gente pessoal, vai ser só manteiga na venda do gato, o It do Itaú volta atrás e não vai cobrar mais taxa pelo encontro né pessoal vamos aguardar os próximos dias, hoje já é 17 e até agora a gente não tá cobrando taxa, a partir de 15 de 5 será cobrado uma taxa sobre o valor de cada transferência feita entre pessoas com cartão de crédito né, cadastrado no app essa taxa vai variar em 1,80% a 3,85% é pessoal, o Itaú voltou atrás né, pelo enquanto ninguém sabe se vai continuar mas vamos aguardar e nós espero que, que ele continue do jeito que tá né pessoal, porque o It na minha opinião é um dos melhores aplicativos do Brasil de pagamento né ou não é pessoal, imagina você, você faz a missão aqui ganha 5 cão né, toda semana, e ainda dá pra usar o cartão de crédito aí pra fazer pagamento e tudo mais aí né, grátis sensacional aí pro pessoal do It, parabéns aí, espero que mantem isso aí né pessoal, todo mundo gosta do It, é um aplicativo sensacional, pessoal, temos escrito no canal do Poco aqui ó, o nome da fera é o Elize, um salve pra nosso amigo Elize Costa, ele falou aqui no chat do It, porque não é assim pessoal, Poco escrito, todo mundo, todo mundo desconectado, e ele falou aqui no chat ó, veja aqui o que ele perguntou ó, disseram que no dia 15 iria cobrar uma taxa e não está cobrando, o banco votou atrás, a equipe do It respondeu, não Elize, acabei de verificar com a minha, com meu, com a minha superior, pois informamos, recente o banco decidiu aldiar a cobrança dessa taxa, por isso você não foi cobrado ainda, não tem, não tem data exata para quando será cobrada, mas o It vai avisar, tá, nós sim, não se preocupe, opa, é só manteiga na venda do gato, né o Elize, o Elize todos inscritos no canal do Poco, que sempre usa o It aí, é só manteiga na venda do gato, né, eu tenho certeza que um dia vão cobrar taxa, né, mas eu espero que, agora não né pessoal, que uma crise dessa, e eles estão aí, cobrado taxa, a manteiga derreta, o pessoal ia passar o facão na conta, viu pessoal, pessoal do It, ajuda aí o pessoal, né, vamos deixar do jeito que tá, que tá show de bola aí, sensacional aí o It aí, ó, né pessoal, o It aí voltou na trai, e aí, não vai mais cobrar taxa da gente, né pessoal, é aí, ó, o Itaú volta atrás sobre cobrança de taxa no It, o Itaú Unibanco voltou atrás, né, e sobra de cobrança de taxa o It, conforme nós publicamos anteriormente, algumas transações do It, estaria sujeito a cobrança de taxa a partir do dia 15, e agora, foi só manteiga na venda do gato, né Brasil, muito obrigado pessoal, valeu, se inscreva, ative o sininho, compartilhe o vídeo, pipô, com mais atualizado e estourado no Brasil, e o Elize aqui, ó, botou pressão aí no chat do It, e vocês, tô de parabéns aí, pelas informações, muitas pessoas aí estavam preocupadas, né, agora, né, estamos aliviados aí, porque, pessoal, não ia ser justa aí a taxa aí do It, né, e vamos torcer também que o PicPay, o PicPay, você sabe, né, como é, né, 10 pagamento, 9, fica em análise, eita, e a manteiga da reta, valeu Brasil, obrigado a todo mundo que comenta o vídeo, pipô, vocês aí são sensacional, e vamos pra frente, porque atrás de gente querendo pegar a gente, valeu Brasil, pipô, pô, pouco dos cartões, agora é só manteiga na venda do gato aqui, no It, do Itaú, o aplicativo mais pipocado do Brasil, valeu Brasil, uma ótima noite.